Ok, Luísa, e quem disse que as tradições gaúchas não acompanham o ritmo da tecnologia? É, a prova disso é porque está acontecendo o 12º Fórum de Software Livre na PUC, aqui em Porto Alegre. Nada mais comum do que encontrar gente interessada em tecnologia num evento como o Fórum Internacional de Software Livre. Troca de informações, últimos lançamentos. Neste ambiente, eles se sentem em casa. Esse é um campo que todo mundo que está aqui está buscando conhecimentos, novos conhecimentos e um aperfeiçoamento na área. O software livre é uma área abrangente hoje que cada vez está crescendo mais. Inusitado é estar passeando pelos corredores de um evento tão tecnológico como este e dar de cara com um CTG. Mas não aquele CTG ao qual nós já estamos habituados, e sim um centro de tecnologia gaudéria. Foi a forma que os funcionários da Companhia de Processamento de Dados do Estado encontraram para chamar a atenção dos participantes para a cultura gaúcha. A erva é plantada, então tem que transformar, a tecnologia transforma para o chimarrão. E a gente agregou isso aí com carinho, a recepção, visitante, gosto. Nós achávamos falta quando passava por aqui, então foi muito bom, unimos um útil ao agradável. Além da pilcha gaúcha, os visitantes também podem conhecer e experimentar o chimarrão. Everton, que veio do Espírito Santo, provou a bebida. Como é que foi essa experiência? Foi quente. No meio desse frio foi quente. Imaginava que o gosto da bebida era esse, já tinham escutado falar de chimarrão, erva mate? Não, não parece chá não, é totalmente diferente. O Fórum Internacional do Software Livre, que está na 12ª ejeção, já é considerado o maior evento do gênero na América Latina. Isso porque reúne tanto tecnologia de ponta, quanto projetos que utilizam peças recicláveis de computadores, como este carrinho. Ele usa o que foi determinado lixo eletrônico para a sociedade, para a gente reaproveitar de outra forma ele. Tipo, a gente, se não consegue consertar as peças, então tenta usar de outra forma as peças, utilizando em alguma invenção. É bem fácil de fazer, só que quem olha assim, pensa, ah, é um monstro. Mas não é. Ai, a coisa está em casa. Que bacana, hein?